Você que está à procura de um emprego, preste atenção que agora o Noticidade de Manhã te dá uma forcinha. Confira algumas vagas em algumas cidades. O Balcão de Empregos de Tietê tem vagas para lavador de carros, operador de injetora, nutricionista e para repositor. Os interessados devem ir até a Rua dos Expedicionários, número 241, no centro. Já em Tapetininga, as oportunidades são para ajudante de churrasqueiro, chefe de cozinha, eletricista e para manicure. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Monsenhor Soares, número 251. O pátio de São Roque tem vagas para atendente de balcão, instrutor de ginástica, costureira e auxiliar de depósito. O posto fica na Rua Rui Barbosa, 693, no centro. Já quem procura emprego em Itu, vai encontrar oportunidades para camareiro, soldador, motorista de caminhão e também para porteiro. Os interessados devem ir até a Avenida Itu 400 anos sem número.